Confesso não lembro como é que a gente tinha terminado, acho que tava a todo ponto pra fazer confederação Provavelmente Respira jogo Ah é, a gente tava querendo terminar de bater em Katai inteira aqui também, né? Não falta muito não Aqui estão precisando de um monte de obra, aonde? Aqui? Não, aqui já tem rede suficiente Ah, é aqui embaixo Põe pra receber ele também que vai precisar Agora a matéria-prima tá produzindo muita coisa Acho que a gente pode vir pra cá, pra Nangal Amigos 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 Eu vou ter que lutar porque, né? Muita coisa no lugar aqui, veja Mas o grande livro de grudges O grande livro... Continua full Oque é a 28 google Estou até motivado É Vamos atacar por aqui Est disintegrando Entrou Estiqui Vem pra cá vocês, luto 3, agora a gente tem um morteirinho humilde aqui também, né, pra incomodar os amiguinhos, aqueles que lutem. Agora bem que eu queria que você acertasse, amiguinho, mas não bem. Vai lá pegar os atiradores Groves. É, aparentemente não, né, Calfrango. As placas de vídeo por hora estão a salvo. Olha o tanto de gente que tem aqui, velho. Vou jogar mais pra cá, agora já foi. Vem pra cá, destruiu essa bagaça aqui. Vem pra cá você. Vamos fazer um pelotão pra gente fazer um fuzilamento. Vai pegar aquela galera ali, ó. Vai pegar aquela galera ali, ó. Vai pegar aquela galera ali, ó. Vai pegar aquela galera ali. Vai pegar aquela galera para cá, né, né. Vai pegar aquela galera ali. Vamos ver uma galera ali. Vamos ver esse tiro. Entra em sentado e não tem alcance não, amiguinho. Falta quantas raças no Warhammer para serem lançadas? Cara, acho que falta mais personagem do que raça. Deve faltar muito não. Putz grila bicho! Fica comigo não, mordeiro. Vou tentar colocar essa galera aqui. Agora eu acho que tem um lugar bom. Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Sai daí, amiguinho Um camponês segura um tanque, faz sentido Vou colocar uma poçãozinha de vida aqui que o negócio está feio Caiu! Caiu o lenço E-meg, boa noite Sai daí, sai daí, sai daí Parou o fuga amigo aí, rapaziada Sai daí 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 Sai 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 Até que um dia a gente acertou as 3 esferas mesmo Ok, vou na magia não erro, que é quase nunca, foi metade da vida Acabou Quem vence, os caras vestidos de pijama ou um anão 100% armadurado Claramente o de pijama, né? Tá, aqui vamos pegar... Eu não quero gastar minha influência, que eu estou juntando para a confederação, então pego a level 1 Aqui pode colocar ordem pública, preparo aqui Forjas readaptadas, armamento mais 100 por turma Sem nenhuma mão de obra Muito bom Acho que é esse daqui que aumenta o movimento, vai Aqui pode ser esse Com o que eu trabalho? No momento nada, né? Acabei de ser demitido Ué Ah, eu trabalhava com auditoria Pode colocar aqui em vestida esmagadora Aqui em vestida Aqui em vestida Aqui em vestida Mas eu não me lembro Aqui em vestida 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 E queria ver Abre A minha era uma das outras Big 4, que era a Ernst Chegg. Big 4 não tão big agora, a gente tá tentando demitir as pessoas. O Senhor! A guerra não cessou. Mulher, mulher! Quando você fala com a Gorr-Queen, o Senhor do Mordor ou... Você sabe muito de demônio? Sim! Os preis são poderosos! Ancestors celestiais. Certo! Dois termos como vou chegar... Beleza! Peraí pra ficar ali mesmo. Ainda tem 1.700 matéria-prima pra gastar. Pode ser aqui. Passemos. Passemos. Não, mas tem todo um contexto pra essas demissões que tá acontecendo lá agora, velho. Tipo, mano, só de ontem e hoje já saiu pelo menos umas 50 pessoas. Que foram mandadas embora. Então, pra tá acontecendo demissão desse tamanho sempre tem um motivo. E tem um motivo de fato. Tinha aí uma negociação acontecendo da empresa aí. Pra tentar melhorar a... Como posso dizer? A oferta de serviço que eles tinham, né? Pelo mundo todo. E acabou que o acordo deu errado. E saiu de um prejuízo absurdamente alto. E aí, pra pagar esse prejuízo, eles tiveram aí que fazer essa reestruturação inteira aí. Demitindo a galera que tá de excedente, né? E aí, contratar com salário mais baixo. Já foi embora gerente. Foi sênior. Foi consultor júnior. Foi trainee. Foi todo mundo, mano. Atingiu todos os cargos. Mas é isso, né? Conto de comboio. Santuário do duelo. Achei que isso não apareceu ainda não. O dia acabou de começar, mas um dos batedores já visitou uma larga e plana plataforma de pedra em mares solar. Uma série de oito degraus leva uma arena octagonal. Com sucos esculpidos no chão para treinar sangue derramado. Não há dúvidas de que se trata de um santuário de combate pornita. Local perfeito para treinar e calejar as tropas. Ah, não. Tinha sim. Eu vou fazer exercício de combate, sim. É bom. Um estragote. Olá, Zang. Tudo bem? Fica emboscada aí. Vamos ver se a gente pega ele. Cemitério do terracota. Vamos pra cima. Cemitério do terracota. Vamos pra cima. Cemitério do terracota. Vamos pra cima. Forjas demoníacas. Nesse lugar os Kadais nascem do fogo e do tipo mais sombrio de magia que existe. Cuso de armamento menos 10% para aumentar a capacidade de unidades Kadai. Habilidade de ataque inflamáveis para unidades de Kadai, nível 7 ou superior. Que reduzir a resistência ao fogo. Resistência física mais 10% para unidades Kadai. Ok. Esse aqui pode deixar de armamento. É... pode... Não, não vou gastar aqui ainda não. Tá tudo assado. Mestre Severo. Gentileza não leva ninguém a lugar nenhum. Já um chicote de couro de centaurino. Mano atenção menos 15% para unidades de Operários, Robgoblins e Slobeiros. Pedreza mais 6 para Operários, Robgoblins e Slobeiros. Ele é um Wolfram. Tavaratun. Tavaratun. Azul. Tá, a emboscada não deu muito certo aqui. Então vamos pular o terreno pra cá. Deixa eu atacar as tetes que faltam desse carinha aqui. Alguém devastou tudo aqui atrás, velho. Não fui eu não. Os escapei, velho. O que que é isso aqui, meu? Hã? Hã? Desde quando tá aparecendo as relíquias aqui, mano? Ué, mas eu não tô usando o mod da Broca? Oxi. Então tá, né? Então tá bom. Você ia vir pra esses ars daqui, né? De cima. Tavaratun. Você é o Glargi. O que que eu vou fazer com 3.000 Matérias-Primas? Minha tarra ainda é uma boa. Preciso fazer mais exércitos. Deixa eu colocar esse daqui também. Hã... Esse daqui não vai ajudar muita coisa. Põe Guarnição. Aqui pode melhorar também. Produção de armamento vai subir. Rocha de fulada vai pro level 2. Guarda em público aí nunca tá boa. Deserto... Acho que não sobeu muita coisa pra gastar, então... E é isso aí. Próximo turno a gente confidera o primeiro anão do caos aí, que provavelmente vai ser o Zatá. Que tá aqui praticamente toda a região de Katai aqui de cima que eu tô atacando. E não sei o que que a gente faz. No entanto, é que é o Zatá. E o Zatá. Que é o Zatá. ... ... Humm... Ai como eu vou confiderar com você, eu aceito dinheiro sim, cara. Numa boa. Vou precisar pra arrumar bagunça que você fez aí. Vamos lá. Hum. Ah, o exército estava aqui. Sumiu. Ah, foi para o portão da cobra. Ah, zang zang. Vamos lá. Derrota? Espera aí que a gente já luta. Momento, momento. Malcom pode atacar aqui. O que é que a gente luta aqui? O que é que a gente luta aqui? Tá, também vai ter que lutar aqui. O José. Provavelmente vai ter que lutar em Pomei também, porque Pomei... Ah, se não tem ideia da conversão, achei que ia ter mais. Tá, provavelmente a gente devia lutar as três. Baixas moderadas e baixas altas. Bom, vamos lá, né? Temos 900 de influência. Então a gente vai pegar aqui esse outro assento. O multagenista, que vai aumentar a capacidade da reserva de poder mais três para cada assento de feitiçaria que a gente tiver. E aí vai liberar o último slot aqui. E a gente vai pegar o que vai confederar com o Zatan, a armada de Zara aqui. E agora o jogo vai acabar porque, né, é confederação grande. Beleza. Aí agora todos os assentos do nosso queridíssimo Zatan são nossos. Deixa-me ver essa bagunça aí. Surpreendentemente minha renda não ficou negativa, que é muito bom. Mas, pera aí. Tá, eu vou mandar o herói embora, porque quando eu pegar o herói da IAF fica louco. Agora... Eu monto meus exércitos. Tá, deixa a ordem pública. Aqui... Acho que pode tirar esse daqui. Não tem muita necessidade dessa construção. Esse daqui também não tem muita coisa. Esse aqui também não acho tão bom. Esse aqui tira esse. Esse foi uma província. Esse aqui tem boas coisas de recrutamento, mas é muito isolado. Não sei se eu vou acabar usando. Talvez sim, talvez não, né. Mas, vou deixar. Coloca esse daqui, o morteiro. O exército inteiro. Agora a gente vai brigar aí com o... Com o Loki, né. O exército do Zatan em si, ele existe ou não? A Umba diz que não. A Umba diz que não. Não, mas... Tá, esse dinheiro que a gente tem em caixa agora... Eu vou recrutar mais no Senhor. Que agora a gente tem dinheiro para isso. Pera aí... Achei essa mecânica de personalização do Daniel legal, mas a história não. Ah, achei legal a história do prólogo. Bem legalzinho. Pode melhorar esse daqui. É, provavelmente o jogo vai ter que calcular ainda as províncias que precisam de escravo, né? Os que a gente confederou agora. Aí é só no próximo turno que a gente descobre o rombo que a gente vai ter, velho. Mas como ele não tinha muito exército, eu acho que nem vai ter tantos. É mais província mesmo. Por que a Twitch não abriu minha lista de pedidos? Twitch... Ah, agora abriu. Vamos saber quem que é o próximo da lista aqui. Vamos ver quem é o Felizardo dessa vez. Berkon, o esmaga exércitos. Ih, até tá machucado, tadinho. Berkon, o esmaga exércitos. Aí você vai para o exército dele. Eu não gosto de deixar o herói parado na província. Eu acho zoado. Vai lutar que você ganha mais. Vamos aqui, patrulheiro. Vamos começar chamando aqui... Um lama-assu. E o natfokadai, humilde. E agora vamos para a porrada, né? Porque é aqui que eu vou ganhar dinheiro. Para recrutar o exército dele. Primeiro portão da cobra. Primeiro exército praticamente só tem cavalaria e canhão, velho. Segundo é praticamente arqueiro. Os rombos estão nessa parte aqui. Quero ter que cavalho um pouco, né? Porque eu pretendia justamente... Esperar que estivesse em um dos cantos. Mas tudo bem, a gente vai estar aqui mesmo. Vem vocês para cá. Divide aqui. Preparado para invadir. Eu vou tentar sair correndo com o Bull Centauri para a gente pegar... Os caras numa boa. Esses caras estão bem recuados. Vou acelerar aqui urgentemente, né? Que está caindo... Fogo dos céus. Se eu sobreviver à toa, a gente faz alguma coisa. Se eu sobreviver à toa, a gente faz alguma coisa. Ei, por isso que eu não sei o que mais que eu vou conseguir falar. Vou lhe dar uma limpada pra gente. Eu não vou fazer por isso. Eu peço tanto aí. Eu peço tanto aí! Eu peço tanto aqui. Você não sabe se eu fosse por isso? Aproveita para cima. Preciso posicionar o pessoalzinho aqui de um jeito bom. Eles vão ter uns tiros bacanas para acertar nele. Esse corredorzinho aqui, hein? Esse corredorzinho aqui, jogo. Ai. Nossa. Que estrago, hein? Que espontaneitorinha. Ai, meu Deus. ai 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 toma e toma mais um martelinha então vai Você já tomou muita bala. Torinho, levanta o voo aí. Vou pegar esse cara que voltou aqui atrás. Se não que ele mata meu humilde tanque. A gente não pode pegar o voo aí. A gente não pode pegar o voo aí. Não atira mais ali, parou. E agora com esse pessoal aqui, ó. Eu achei que vocês não dão conta aí, pessoal. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E Malcom, boa noite. 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 A gente tá saindo tanto canhão grandioso desse Katai, velho. Todo o Circo só tem isso. Então, vocês... Deixa eu ver... Acho que eu vou deixar vocês aqui mesmo. A gente vai dar uma volta aí. O restante vai ser por aqui mesmo. Hoje nós temos aqui o Romo na muralha. É isso. É isso. Foi, então, bora. Esse cara deu três saraias e o meu carro tá correndo. Cadê esse mago? Aqui. É só a missão é pegar esse mago aqui, Goblin. Um... E aí... Um... Pega! 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 O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 Já foi também Acho que eu acertei muito minha tropa ali, mas enfim. Tchau, tchau. Acabou-se. Ok, aqui vamos ocupar como torre. Nômade e esforo de base. Já já puxa briga em todos esses skis aí, velho. Logo menos. Você pode colocar velocidade. Acho que falta um ainda, não? É, aqui. Um Pomei. Um Pomei tendo uma vitória incontestável. Então... O Pomei é um Pomei. O Pomei. A engenhosidade aplicada em instrumentos de mineração e escavação também pode ser provado útil a um escaramuçador em batalha. A habilidade de tocar é melhorado. Ok, aumentar o nosso alcance e resistência de projéteis. Tá ótimo. O cara que eu recrutei por último aqui, o Berkon. O Berkon vai pegar pra você aí. Deixe-me ver, deixe-me ver. Cara, pega uns dois desse antigrande. Nossa, eu gasto essa matéria-prima pra reparar, essa é nova. Mas ok, acho que falta dois povoados de Catai só. Poxa, que puto que o meu coordenador. Falei mal, já nem sei se amanhã vou ter serviço. Cara, acho que eu nunca tive um momento assim de tanto estresse no trabalho. Tanto de brigar com alguém. Massa uma discussãozinha aqui e ali, mas nada de levar a voz assim. Eu sempre fui uma pessoa calma que eu sei que gritar acaba só me fodendo mais ainda no trabalho. Por exemplo, acho que a única vez que eu cheguei mais perto de ficar puto foi quando eu trabalhava de suporte numa faculdade, em casa São Judas. E durante a noite eu praticamente ficava sozinho no setor de suporte. E aí às vezes o funcionário chamava lá porque tava com dificuldade de acesso e alguma coisa e eu ia lá e resolvia o problema, né. Às vezes nem sempre, do jeito que eu resolvia, era o padrão que a empresa pediu pra resolver. Porque não funcionava. Quando eu tentava um padrão, não funcionava, eu ia tentar os meios alternativos aí que eu procurava na internet pra resolver o problema ali, né. De uma forma que o cara conseguia voltar a trabalhar o mais rápido possível. E aí no dia seguinte, quando era tipo meio que a troca de setor, né, que os dois setores, de manhã, de tarde, de noite, estavam ali ainda no mesmo horário, aí vinha um reclamar comigo, falando, não, você não pode fazer isso que não sei o que, tem que seguir o padrão, aí eu fiquei levemente pistola. Pô, tô ajudando o cara da volta a trabalhar aí. E vocês acham ruim ainda. Mas, fora isso, acho que eu não me boas, nada demais. Boa, abraçadinha! Canção! Por favor! Isso é super bem, né? Por favor! Abjoge-nos! Pô, barato melhorar um portão. Até que não piorou tanto a renda não. Acho que ia ser pior. Acho que esse portão se pega sozinho. Então vem pra cá. Boa noite! Engareth! Draftemlet! E o Malcom... Vem com o Loker. O problema é que ele é amiguinho dos skis e ele tá com todas as cidades. Então vou ter que cair em cima dele com tudo. Enquanto isso, vamos fortificando as regiões aqui, né? Porque a briga vai ser feia quando começar. O que acontece aqui? Pode colocar pra receber obra aqui. É... Tira desse daqui. Tira desse. Tira desse. Acho que... Precisa de 1.200. Deixa 500 em casa só pra garantir, porque... Não tem decadência por turno. Pode ser que dê ruim. Perfeito. É essa província aqui que tava recrutando, né? Salão de tesouros. Exibições reluzentes demonstram riqueza de origens questionáveis. Doada pelos profetas e feiticeiros mais poderosos de Zarnagrund. Olha essa bagaça aí. Aqui no limite... Vamos fazer... Deixa eu ver... Guarda Infernal. Não. Faz Glythe de fogo. Você pode colocar aqui estoques ocultos. O banho chegou ainda, mano. Chegou. O jogo só não me avisou mesmo. Hum... Esse exército tá bem grandinho já, né? Vou levar esse daqui, o maquinista. Mas eu gastei todo o armamento que eu tinha pra fazer o comércio, né? Beleza. Partiu o carão de cara de novo. Você vai embora. Usulakuro. Decreto... Decreto... O decreto... Onde mais tem decreto? O que é isso? Participar da guerra com Ufri aqui, estou muito longe para isso Clássico conflito de trabalho, né Zoom? Óbvio, é muito raro os casos que alguém que está acima do seu cargo vai querer fazer o seu trabalho Ou te ajudar a fazer A empresa tem que ensinar esse comportamento assim bem do começo, né? Ou tem que ser do próprio profissional mesmo Como você é força 6? Quem é 1? Cara, minhas teorias Tirion, Malekith Ahn... Algum rei da tomba, sei lá, velho Deixa eu ver se dá pra ver aqui O Lokir é força 1 Por que? Não sei Mas tá bom, né? O Zalming desapareceu de novo O Zalming desapareceu de novo Não é danado não Só pra não precisar lutar, mas é uma batalha que vai ser igual antes que eu... O Zalming desapareceu de novo O Zalming desapareceu de novo O Zalming desapareceu de novo Pode ter que colocar esse cara aqui também Vai ficar um pouco mais forte pra brigar aí com o Lokir Alguém! O Zalming desapareceu de novo O Zalming desapareceu de novo E agora não vai ficar um pouco mais de novo Um ataque de Minish te abencar com o Zalming O que é isso? O que é isso? O que é isso? A casa! A casa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? De fato eu ainda não estou. Um jeito confortável para atacar vocês dois mesmo. Calma ai. Avanraak. Cocei a construir aqui. Pera ai Nossa, aquele bicho pela global é caríssimo Dá pra você pegar os dois lobos ali Ainda sobra 4.500 pra fazer o exército desse cara aqui Esse cara aqui, ele é um mago do metal Eu já tenho um mago do metal Então não quero ter dois É... vamos pegar um... deixa eu ver o nome do próximo aqui O garimpeiro Acho que eu vou fazer um cara de rachute velho Colérico Detestável Fica interessante Então vai ser o Gotog O... Gar... Gar... Garimpeiro Beleza Pode pegar pra você aqui uns dois desse Uns dois desse pra começar E esse Não vai sobrar muito dinheiro ai Porque a situação ta tensa e dramática A quantidade... vamos aumentar a quantidade... A quantidade... A quantidade... nós vamos aumentar a quantidade de... Lamaçu E ai Nery, boa noite, tudo bem? Investida sanguinária pros monstros Isso é interessante Hum... Tô tirando as notificações aqui né... A bagaça É... Muito efeito de contato também é essencial né... Uma das melhores coisas Mas... Vamos colocar aqui pros monstrinhos Investida sanguinária Só pra começar... acho que investida sanguinária E frenesi Deixa os boi puto O que...? Muito efeito Eu acho que a gente faz o que há É... Eu acho que é muito bom Não sei eles muita vez que eu joguei... então agora tenta usar O que? Lapo... Rafa... Eu preciso fazer um entreposto Quando você fala com a gore queen, o lord de murder também escuta Esses termos são adequados Com a gore queen, eu preciso fazer um entreposto Eu preciso fazer um entreposto Todo o seu entreposto O seu entreposto é o que for imparável O seu entreposto é o que for imparável Pena o seu entreposto Mas eu preciso fazer um entreposto É o que eu preciso fazer É o que eu preciso fazer Penhascos irascíveis Venha aqui então Penhascos irascíveis Se quiser pra pegar o Minotauro, quero bastante que combine com o Rachute e o Estouro. É esse aqui mesmo. Ok, pra esse turno é isso, então passamos. Não sei se eu já respondi ou eu estava distraído aqui, mas boa noite. Não sei se eu já respondi. Não sei se eu já respondi. Não sei se eu já respondi. Ora, ora, ora. Bom... Seu amiguinho não vai vir junto, porque ele é aliado defensivo. Então boa sorte pra você. Opinição... Mano com experiência. Encontro de comboio, caminho de fogo que tem na estrada Astragoth A cidade dos Shurigangang Dá até vontade de deixar ela viva Pra bater em você Enquanto eu pego o resto das cidades suas Bom, você então volta pra cá A gente vai ter que pular pelo subterrâneo pro outro lado O José normalmente está impossibilitado de lutar Pode deixar o Crutoneo e o Cadá destruir agora Que agora dá E deixa eu ver Se tem quatro guerras não de escudo, dois é uma grande Estamos pegando dois projéteis Pega dois Bacamarte Fica dois de guarda de fogo E dois Bacamarte Astragoth Eu vou acabar tendo que vir pra cá mesmo Que quebra ali embaixo, né Que guarnição não tem o que fazer ainda Ele não tem o que fazer ainda Tumleth Põe um desse touro aqui Um Taurus atroz Outro desse carinha aqui É, definitivamente eu não vou abandonar esse Esse canto aqui agora Bem-vindo pra cá mesmo Vou ter que destruir a minha wing Senão ela vai atacar aqui em cima Quando eu tô Chegando lá embaixo Sete mil matérias-primas Onde eu vou gastar essa belezinha É muito cidadão Vamos lá, aumentar o dinheiro Aqui Não vai fazer nada É, é isso É, é isso Tá barato Tá barato Tá barato Tá barato Põe ele Põe ele Põe ele Põe ele Até pode tirar um Bacamarte aí Senão não vai caber você no exército Ok Ok Vamos lá Agora não Kugaif, tô meio ocupado aqui Você já pegou a floresta dos caras, o que você quer com a ajuda ainda? Podia estar aqui brigando comigo Com o Com o Lokir Diabo da guerra Senhor da guerra O cara é realmente Da guerra Cara, não é só o diabo da guerra Como é o senhor da guerra E de todo o meu tempo que eu tô fazendo vídeo Seria muito o nome que vocês colocariam Isso foi um elogio? Será? 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 Hum, Miawing Chega pra cá Buscar na cara dela Buscar na cara dela Buscar na cara dela Hum É, eu adoro desse tempo de eu chegar nesse turno na cidade, mas não vai dar As duas aqui Tá, vamos aumentar a capacidade da Guarda Infernal aqui também Acho que dos jurados também E do Notifogo Kadaek Você, pode colocar que eu sei que já tem três quinhões com você, só mais uma Pode colocar... Dois desse E um Lamaçu De resto acho que é só encher de Roby Goblin mesmo Não tem muito segredo Quatro turnos ainda descansando, minha menina Aqui Vamos atacar primeiramente A gente tá com limite máximo de artilharia, então pega dois metade pra você E volta pra cá E volta pra cá Temos três exércitos pra brigar com... Não, quatro mesmo Um, dois, três e quatro lá embaixo Quatro exércitos pra bater no Lokir Ainda assim não vai ser tão fácil porque ele tem muita região, então vai ser difícil de lutar sem perder algum território Mas se a gente perder a gente recupera Com o Kugaf Você ainda não é meu amigo suficientemente ainda para a gente Poder pegar exércitos emprestados um do outro, né? Acho que teria que fazer aliança militar com você pra... Pra aparecer as missões, né? Mas beleza Essa aí é bem comum, Malcom Nessa altura do jogo já As facções já saíram tudo no soco Já aí é briga de potências Mas já foi toda bagaceira Então é isso Tentar focar em atacar a Costa Gagote mais pro meio do Lokir pra baixo Porque assim que terminar de recrutar aquele exército no portão ali e o da Fortaleza Vermelha Eu vou descer eles aqui pra pegar as cidades de cima dele Vamos tentar dar uma... Opa! Pegar uma Miawing Tchau Miawing O que foi a gente ter pego seu atributo antes de você sumir? Ah, cringe Nem lembro o que seu atributo dá, mas é mais uma conquista É, não dá nem pra tentar defender isso daqui, esquece Descubre Nessa 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 Fala Nessa 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 Inessa Acordo comercial Você está de acordo com o caos, então eu vou aceitar Só porque você está pagando bem A facção do caos está comercializando mais que a ordem Antissocial, olha o meu atributo Esse indivíduo excepcional Colocou o Dragão da Tormenta para correr Junto com seus exércitos e máquinas de guerra Derrotando o Katai vigorosamente Derrotou o Miao Ying e o Dragão da Tormenta Atributo defesa especializada contra investidas Defesa corpo a corpo, mais 3 Para o exército do senhor Perfeito Aqui vamos colocar agora Acho que mais um desse para fechar 4 Eu vou ter mais 4 slots Dois monstros, três artilharias Tinha uma ideia para esse carinho aqui Espera aí Ah, o minotauro é caro Que tristeza Só que eu ia pegar aqui para recrutar uns minotauros Neste caso, se não tem minotauros Eu vou de Kadai E os últimos 2 slots Pode ser guarda infernal No caso de armas grandes Tem que aumentar só o limite em 1 aqui Agora sim Astragote Vem para cá Que ela ainda está viva Opa A deusa fornece Ah, pode cair de boa Se vier aparecer a gente bate Vai aguentar não morrer Mais liderança para você Malcom Vamos pegar o Loker na porrada Com nossos exércitos de goblins Que ele se machucou mais do que ele queria Eu vou lutar porque Baixas ou moderadas não dá Já tem um full stack aqui em cima esperando a gente Esse artilheiro dele vai ser uma surpresa Muito grande dos meus goblins com spray tar Beleza O que eu ia me ferrar um pouco nessa batalha aqui São as carabes Porque eu não tenho um anti-grand decente do exército Mas vamos lá Eu acho que seria uma boa Deixar os proéteis aqui Nesse morrinho Onde a gente consegue ter um Um arco de tiro melhor Esses caras ficam embaixo aqui Servindo de isca Vocês vão servir de encher o saco do Loker Vocês também vão esconder aqui Para pegar ele de surpresa E vocês vão ficar Escondidos aqui também A artilharia pode ficar na parte mais alta Volta aqui Arxa Cuca Fica mais ou menos por aqui Goblin fica aqui Esse Zerg Goblin já está de 0.800? O que é estar de 0.800? Está bom, se você quiser saber, está bom. Está bom, se você quiser! Está bom! Ah, como é que vai acontecer? Eu não estou com medo! Esqueci, garoto! Eu não posso fazer isso! Ora, ora, ora! Isso aqui a gente não tem uma bateria de tremores! Hehehe! Que coisa, não? Eu acho que encontrei sombras! Acho que encontrei sombras! A Nara Corsair é boa, já gastou um... Cuidado das trevas! Tático nuke incoming! Tático nuke incoming! Tivemos que a gente ganha! Veja a vantagem do inimigo! Tático nuke em um futeiro! Ah, de graça eu acho que o Zerz não está não, mano. O Lucas se matou foda-me. Ataque dos hobgoblins malucos! O Moçolai é tão delicado. O Moçoloi é tão delicado. O Moçolai pode chegar a sua volta? O Moçoloi é tão delicado. O Moçoloi é muito delicado. O que é isso? Acho que o Loker mamou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver se consegue matar essa Hidra aí. Ver se é muito bom se você conseguisse. O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, o que foi? Aqui quase Bom Bom